A nossa indicação é de rejeição da proposta, haja visto que a proposta já foi rejeitada em mesa de negociação com os banqueiros, e rejeitando a proposta nós vamos propor que seja decretada greve por prazo indeterminado. Rejeitar a proposta porque a proposta apresentada pelos banqueiros, que é um índice de 4,29, que nada mais é do que NPC, não repõe as nossas perdas e nós precisamos avançar, precisamos ter ganho real, precisamos bregar pela participação nos lucros e resultados e temos cláusulas sindicais, sociais e saúde a serem discutidas e que houve um entravamento nesse momento e a única forma que nós temos de fazer o banqueiro voltar para a mesa de negociação é justamente rejeitar a proposta e ir para o movimento paradista.